O que você acha que fez dar certo e num tempo que a gente pode dizer que foi relativamente rápido? Eu gostaria de dizer que foi muito rápido, na verdade, para poder me sentir um pouco melhor. Foi rápido, cara. Eu acho que teve muita sorte envolvida e eu vou explicar exatamente o porquê disso daqui. Primeiro de tudo, acho que teve PMF, Product Market Fit. Então, o meu produto, que são os vídeos do YouTube, eles tinham essa capilaridade para um público que antes não estava sendo atendido. Então, quando eu comecei a fazer vídeo para educação financeira e negócios para jovens, não tinha ninguém fazendo isso antes. Talvez fosse o mesmo conteúdo, essa galera não estava sendo atendida. Então, teve PMF. Mas eu também tive coisas que só eu poderia ter, cara. Muito poucas pessoas poderiam ter também. Que é um privilégio enorme de saber que, mesmo a minha mãe não concordando que eu tenha largado a faculdade, o meu tio ligando, depois de minha mãe ter ligado, chorado para ele, falando para mim, Brenão, isso aqui não vai dar certo, você não tem diploma, você não vai ser visto por ninguém mais como um curioso, porque você não tem autoridade para falar sobre dinheiro, que é a maior fonte de disrupção entre casais, de brigas, de guerras. Olha a responsabilidade. Então, a minha família não concordava com eu ter largado a faculdade para fazer isso, mas eu sabia que, mesmo eles não concordando, eu ia ter cama onde dormir, ia ter comida na minha mesa no dia seguinte, ia ter teto sobre qual morar. Então, às vezes a gente é encarado com privilégios que a gente pode escolher. Ver que eles são, de fato, privilégios que pouquíssimas pessoas têm. Afinal, tem pessoas agora, nesse momento, que não tem possibilidade de ouvir esse podcast, porque estão muito mais preocupadas em rezar para Deus num chão duro, com pedra, para rezar para ter aquilo que a gente tem hoje. Estão mais preocupados com o que comer, com o beber, porque não tem. Mas a gente precisa reconhecer os privilégios que nos foram concedidos e reconhecer que se nós, que temos todos os privilégios, não aproveitarmos eles, o que a gente está fazendo? Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer, se a gente simplesmente se dispuser a usar o tempo ocioso que a gente tem, que se, do ponto de vista dos privilégios que nos foram concedidos, se a gente não aproveitar isso, a gente está basicamente jogando eles fora. E não fazendo jus a todas as pessoas que não têm a possibilidade que estão rezando hoje para estar nesse mesmo lugar. Então, eu tive muita sorte por ter esse privilégio, porque eu não pude escolher onde eu nasci, não pude escolher quem foram os meus pais, não pude escolher a escola que eu estudei, não pude escolher nada disso. Isso tudo foi me dado. E sorte é aquilo que acontece na nossa vida sem que a gente tenha opção de agir sobre. Então, isso foi sorte, absolutamente. O fato de eu ter podido trabalhar no meu canal enquanto eu tive esse privilégio, foi sorte absoluta também. Tem um livro do Nassim Taleb, não sei se você já leu, que chama Iludidos pelo Acaso. Não li, cara. Cara, esse livro é muito foda porque ele fala exatamente sobre isso, o quanto muitas coisas que a gente considera que são méritos nossos ou simplesmente obras daquele esforço que a gente teve, ele mostra o quanto as coisas acontecem na sua vida de uma maneira que, invariavelmente, o resultado seria ou esse ou o próximo daquilo. Então, ele quer provar ali, mais ou menos, que a gente é a vítima ali de uma certa circunstância. Falando mais ou menos nas proporções ali, acho que 80% sorte, 20% mérito ali. Só que aí a gente tem um outro recorte, porque esse é um recorte de um cara que está reconhecendo os privilégios, esse é um recorte de um cara que está observando a própria realidade com uma régua da rigidez também que você se impôs de falar assim, olha, eu tenho que falar que isso aqui é um privilégio porque eu tenho uma família muito boa e tal. Você se sente grato a eles e aí você, para expressar gratidão, você também tira um pouco daquilo que é o seu trabalho. E é muito complicado porque você está falando assim, eu tenho privilégios, então eu recebi privilégios e por isso eu consegui alcançar certo resultado. Não só por isso, existe uma parada que se chama retorno sobre a sorte. Pensa um plano cartesiano agora, então o eixo Y, o eixo X, agora que entra a animaçãozinha, tá ligado? E no eixo Y, basicamente, está o nível de sucesso que você pode ter, seja financeiro, seja em qualquer critério que você queira elencar. E no eixo X está o quanto de sorte você teve, beleza? Pensa no Bill Gates. O Bill Gates, ele é um cara que você pode atribuir 100% do sucesso dele a sorte? Pode atribuir um percentual, ele estava na única escola de ensino básico da época dele que tinha um computador, dos Estados Unidos inteiros, talvez. Olha que sorte, né? Porque ele não escolheu, ele descobriu o computador dentro da escola, mas ele também não escolheu quem eram os pais dele e também foram uma família privilegiada. Ele não escolheu o país onde ele nasceu, que é um país privilegiado, os Estados Unidos. Se ele tivesse nascido na Zâmbia, será que ele seria o Bill Gates? Provavelmente não. Na verdade, não. Provavelmente não. 100% de chance que não. Pois é. E ele também acenava uma revista chamada... Esqueço o nome da revista. Mas era uma revista de negócios e tecnologia que mostrava as novidades da época, onde ele viu lá aquele hardware chamado de Altair, que mostrou também que eles estavam procurando algum codificador, algum programador para fazer o código e conseguir colocar um software na Altair para rodar. Ele não sabia que ele iria conseguir ver essas matérias. Ele não sabia que na escola dele iria ter esse computador. Então, inevitavelmente, houve sorte envolvido. Agora, quantas pessoas também nasceram, na mesma época que o Bill Gates, no mesmo país dele, também tiveram acesso a essa escola? Quantas pessoas também tiveram pais privilegiados? E quantas pessoas assinavam essa revista? Milhares de pessoas. E se milhares de pessoas tiveram essa mesma sorte do Bill Gates, por que não existem milhares de Bill Gates? Mas aí que o Iludidos Pelo Acaso fala... E todas essas coisas ao mesmo tempo, provavelmente um grupo muito restrito de pessoas. Todas essas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tipo a mesma escola, a mesma assinatura de revista, porque, tipo, milhares de pessoas com a mesma revista. Mas quantas milhares de alunos naquela escola... Também assinavam, é, também estavam na escola. Vai tendo que ir cortando. Então, você vai cortando e vai restringir por um grupo muito pequeno de pessoas. E daí, se você chegar nesse grupo pequeno de pessoas, por exemplo, as pessoas que estavam próximas do Bill Gates, quantas delas não prosperaram? Quantas delas talvez não trabalhem com ele ali, por exemplo? Excelente. Então, pega esse espaço amostral agora de pessoas que estavam próximas do Bill Gates. Vamos dizer que tinham, sei lá, 15 ou 20. Sei lá. Ainda assim, mano. Só existe um Bill Gates. Só existe um. Ou seja, existiram várias pessoas que tiveram exatamente as mesmas sortes que o Bill Gates. Você roubou minha defesa? Era eu que ia te defender? Você tá... Boa, então, toca aí, vou. Eu ia te defender. Eu ia te dar um argumento. Exatamente isso. Essa é a teoria do Iludidos pelo Acaso, da aleatoriedade e tal. Mas eu tava justamente montando esse ponto, né? Porque você falou ali com muita humildade. Eu reconheço isso pra caramba, assim. É um atributo que, inclusive, eu não tenho muito. Você tem mais que eu. Mas eu não reconheço tanto. Só que eu ia te dar um exemplo meu e seu, por exemplo. Na mesma data, sei lá, você começou o seu canal em 2018. Eu comecei um ano depois. O mercado não é tão diferente, assim. Eu comecei um ano depois de você. E eu já tinha uma estrutura, já era diretor de uma empresa, já tinha dinheiro ali e tal. Então, a gente tinha mais ou menos a mesma idade. Não dá nem pra considerar que um era muito mais jovem que o outro, ou que um era muito mais velho, ou mais experiente que o outro ali. A gente pode considerar até que eu era mais experiente. E o nosso resultado foi completamente diferente. Até em condições melhores. Eu já trabalhava dentro de uma empresa que era grande nesse setor. Eu já entendia do algoritmo. Eu já trabalhava com isso há muitos anos e ainda assim não tive seu resultado. Então, tem outras características ali, que são essas características que eu tento sempre observar, né? Que é, você tem um carisma muito grande. Você tem uma capacidade de se comunicar muito eficiente mesmo, que aí é mérito seu. Sei lá como é que você fez isso, mas isso é mérito seu. E você tem essa coisa, né? De se comunicar e se entender. Eu acho que você tem uma empatia muito grande. Você pode ver o exemplo que você foi usar, né? A pessoa que está aqui agora rezando no lugar e tal. Então, você tem uma empatia muito grande. Eu acho que isso passa para os vídeos também. Então, eu acho que é muito mérito dessas características. É claro, tem o percentual da sorte aí. A gente pode falar que é 80, mas e os 20% a gente vai ter que falar. Tinha gente muito mais rica que você que começou um canal na mesma época. Tinha gente com muito... Com mais acesso que eu até, que naquela época, né? Que já era empresário e tal. Já tinha gente começando... Tinha empresas fazendo isso. E elas não ganharam de um menino ali, um moleque, num quarto do Rio de Janeiro. Eu vi empresas tentando fazer isso. Eu vi empresas injetando grana. Milhões para tentar criar uma empresa igual a jovens e não conseguiram. E você, sem nenhuma dessas estruturas, sem nenhuma mesmo, você não tinha. Você tinha uma estrutura, você fala, ah, eu tinha um quarto, você falou, ok, beleza. Tinha uma empresa que tinha uma rede de televisão. E podia ter feito aquilo ali de alguma maneira com mais... Contratando o melhor ator, o mais carismático possível e não deu certo. Aí, nesse ponto, a gente tem uma esfera de mérito ali.